Barbeiro, uma dica bacana para você começar a fazer esse alinhamento. Se você tem dúvida de como encontrar esse alinhamento de uma forma correta, nós vamos mostrar para você como que você deve iniciar uma barba quadrada. Toda vez que você for fazer uma barba quadrada, você sempre começará do meio para a lateral. Você já vai estar com essa aresta feita, aí você vai começar dessa parte, você vai pegar a linha do nariz, que é o meio, e declinar para a lateral. Porque no começo ela vai estar neste formato, certo? E com o alinhamento da barba, você vai conseguir transformar ela em uma barba quadrada perfeita. E esse é o processo.